E aí pessoal, Rodrigo Matos do canal Mundo Carripeira. Hoje vou ensinar para vocês uma garrafada que vai salvar a tua criação de pintinhos e galinhas. Te estejam aí com o problema respiratório. Um tal famoso gobo, curiza e assim por diante. Fica ligado que a garrafada hoje é um pouco diferente e vai te ajudar muito na criação. E hoje vamos contar com um dos ingredientes que é uma laranja. Olha, muita receita caseira. É feita com limão, com isso, com aquilo. E hoje vamos usar uma laranja e eu vou explicar para vocês o porquê. Laranja, geralmente pode ser a laranja pera, laranja comum, qualquer laranja que você tiver aí. Mas quanto mais azeda, digamos assim, ela tem uma concentração de vitamina C maior. Pode usar limão? Pode, mas eu vou explicar para vocês aí o porquê que a gente vai estar usando estrategicamente uma laranja. Agora, não somente a laranja, a gente vai contar com o auxílio de um ingrediente muito importante para a criação de galinhas, que é o tal famoso alho. Mas eu vou explicar para vocês aqui como é que vai ser usado. Não é à toa não, viu? Vamos pegar e fazer semelhante a uma receita que a gente fez bem lá no passado. Que seria pegar dentes de alho. Você vai pegar aí pelo menos uma cabeça de alho. Ó, isso aqui são dentes. Você vai pegar uma cabeça toda dessa aqui. Vai descascar. E vai depois cortar tipo em cruz. Faz assim e corta tipo aqui assim. Corta aqui. Depois corta aqui. Corta aqui. Não precisa moelificador. Não precisa bater nada. Só cortar. Fazendo isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar isso daqui. Vai colocar dentro de uma garrafa. Só iria para dois litros. Tá bom? A gente vai pegar ela prontinha. Que eu já deixei desde ontem ali. Colocou dentro da garrafa. Agora é onde vem o pulo do gato. A gente não vai prolongar aqui. Só para vocês ficarem cientes. Vai ser bem rápido. Não vou prolongar. Aqui, essa daqui já está desde ontem. Aí você vai fazer o quê? Botou aqui dentro. Uma de dois litros. Se for uma de um litro. Você coloca ou uma cabeça de alho pequena. Ou a metade de uma cabeça de alho grande. Um litro de água. Aí você vai simplesmente colocar a água. E vai deixar de um dia para o outro. Espera aí que a laranja vai entrar. O negócio aqui é ligeiro. Igual o caldo de cana. Para um dia da história. Como aqui é a simulação. E eu não tenho aves. Faz muito tempo que eu tive uma ave que tinha gulbo. Mas como é a simulação. Isso daqui você pode dar também. De vez em quando. Que vai fortalecer o sistema imunológico. Vem se suas aves estiverem saudáveis. Façam isso. Colocou aqui. Passou de um dia para o outro. Vai estar aqui a água. E ela escurece um pouquinho de nada. Bem pouco. Já fica um cheiro forte. Bem forte o cheiro. E o alho. Ele tem um gosto amargo. Por isso que ao invés de a gente usar o limão. Que é uma fonte de vitamina C. A gente vai usar a laranja. Que é. Veja só onde é que a laranja vai entrar. Aqui a gente botou de um dia para o outro. Não vai a laranja aqui. A laranja vai agora. No outro dia. Vai espremer. O suco aí. De uma laranja. Não precisa ser 3, 4, 5. Basta uma laranja só. Certo? Isso aqui eu vou dar para as minhas aves. Por quê? Fortalece o sistema imunológico. Entenderam? Não é só para a ave que está doente não. Laranja principalmente. Pegou a ave de um lugar para o outro. Chegou lá. Ficou tristinha. Ficou caída. Dá. Espreme uma laranja. Coloca na água aí para eles. E você vai ver a diferença. Suco de uma laranja. Aí eu vou botar na 2 litros agora. Porque o meu interesse é nessa daqui. Está aqui desde ontem. Vai dar uma amenizada no gosto da água. O cheiro alivia bem pouquinho. Fica um cheiro da laranja um pouco. E o gosto ele vai ser aliviado. Você. Que mesmo usando laranja. Vai ter um gosto bem aliviadozinho. Quando usar limão no lugar da laranja. Já o alho já tem um gosto bem amargo. Aí juntou com limão. Vai ficar um pouco azedo isso aqui. E as aves. Elas só vão beber essa água. Quando ela estiver com muita sede. Por isso que. Mesmo com esse gostinho melhor. Você vai fazer o seguinte. Botou a laranja. Já pode servir para as aves. Não vai precisar esperar. Mesmo assim. Não vai ter aquele. Ai que negócio gostoso. Você experimentar. Você vai ver que tem um gostosinho. Isso aqui é só para ajudar. Acontece que. Essa solução. Você vai dar para aves. Que está com o nariz escorrendo. Com o olho lacrimejando. Às vezes. Com coriza. Com falta de ar. Nem todos os casos. Vão ser resolvidos. Tem casos aí. Que já está um pouco pegado. Creio que. Se você. Der logo no início. Isso mesmo. Com muita coisa. Você vai resolver. Mas se já tiver desenvolvido. Bastante. E ter se tornado um problema crônico. Aí. Nem remédio. Sei lá qual for que você vai usar. Talvez não resolva. Por ter se tornado crônico. Já. Esse problema. Aí vai fazer da seguinte forma. Vai pegar. Essa água. Aqui. Essa concentração. E vai pegar. Um copo americano. Isso aí é para você dar no dia a dia. Para fortalecer o sistema imunológico. Um copo americano. Para um litro de água. Isso é para criação caseira. O cara lá que tem. Duzentas. Quinhentas. Ele não vai ter como fazer isso. Ele vai ter que apelar para o meio. Mais. Industrial mesmo. Remédio. Comprar lá. Caro. Virado na bexiga. Mas isso aqui é para o pequeno criador. O cara que está começando. Não tem como estar gastando uma grana ali com remédio. E às vezes você vai. Botando remédio. Remédio. E não dá certo. E acaba gastando em vão. Isso aqui é uma forma barata de você estar cuidando das suas galinhas. Ok? Aí. Para você botar. Para a couriza. Para quando está com falta de ar. Você vai botar dois copos americanos. No caso seria 200 ml. Para um litro de água. Ok? Aí ficaria o que? Um litro e quatrocentas. Certo? Em um litro de água. Você vai somar em um litro. Não é botar 600 ml e depois completar para dar um litro não. Em um litro de água. Por exemplo. Esse aqui. Fez um litro. Bota lá no bebedor e adiciona. Bota um litro de água no bebedor. E adiciona dois copos. Dessa solução. Aí você vai cuidar das coisas aves. De forma natural. De forma prática. Sem muita enrolação. E a laranja. É para dar um gostinho. Lembrando que. Para você facilitar a vida das suas aves. Dá. É. Claro que o cara tem que ter um tempo. Mas se não tiver. Não vai prejudicar as suas aves. Mas dá ali. Até um. Tipo. A tarde. Aí a tarde você pega. Disponibiliza um pouco de água limpa. Água limpa que eu falo. É água sem substância. Sem nada. E essa água. Ela tem um gosto desagradável. Aí você bota um pouco lá. Tranquilo. Depois tira. Amanhã pela manhã. Ela vai ser forçada a beber um pouco dessa água. Aí quando for a tarde. Você coloca uma água. Não tira essa. Adiciona a outra perto. Ela vai beber. Aí depois você tira. E deixa essa aqui novamente. Ok. Essa é a garrafada de hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa seu like. Se inscreve no meu canal. E qualquer dúvida. Deixa aqui nos comentários. Que eu vou ter o maior prazer de responder você. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.